Minha vida mudou Eu não era feio, só não tinha paradão Não, 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 não Quem me chamou de liso Olha o balanço Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Minha vida mudou depois que eu montei o meu sol Chovendo bebezinha, agora ficou bom E todo dia é moído e de mantelo Com o paredão ligado eu tô bonito o tempo inteiro Alô, bret, cd, atualiza a pendrive Alô, não, cd, capricha aí nos gatos Que hoje tem regulada em troco de paredão Eu botando no sérgio e elas ralando no chão Dão, 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 dão Eu não era feio, só não tinha paradão Dão, 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 dão Quem me chamou de liso agora virou meu babão Dão, 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 dão Eu não era feio, só não tinha paradão Dão, 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 dão Quem me chamou de liso? Chama! Seja a pressão do barulhão, vai! Oh, pegada, meu filho! Oh, pegada, meu filho! Amém.